E aí pessoal, eu sou a Darlie Edson Freitas e vocês, seja bem-vindo ao meu canal Já iniciei o vídeo clicando aqui em gostei e se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo no meu canal Então, amores, no vídeo de hoje, né, vocês viram que ontem, né, amores, eu postei pra vocês Recebendo as chaves da minha casa nova financiada pela caixa E hoje, amores, eu tô trazendo pra vocês simplesmente um tour bem esplêndido, né, amores, bem completo Aqui pra vocês conhecerem o meu novo cantinho Aqui em bairro planejado, super esplêndido, né, amores Enfim, sejam bem-vindos à minha casa, vem comigo Bem aquelas blogueirinhas, já brincai Olha só, amores, esse tapetizinho esplêndido que eu ganhei da construtora Bem-vindos a um sonho O quê? Welcome? Welcome, bem-vindo Não? Não Ah, um sonho realizado Com a diferença E é sobre, né, amores Vem comigo agora, conhecer a minha nova casa Vamos abrir, né, juntinhos Olha só esse chaveiro aqui, amores Vem ver Olha só que chaveirinho lindo Olha que esplêndido Vamos lá, né, gente Então, amores, aqui, ó Aqui é simplesmente, né, onde vai ser a minha sala de estar, né Coloca aqui um sofazinho Aqui, ó, uma cortina Um tapetizinho com centro de mesa aqui Um rackzinho com a TV E olha só o que é tudo, amores Tem essa janela esplêndida, né, amores Pra entrar uma ventilação aqui Top, né E aqui, amores, olha só O tanto de tomada Que tem aqui, ó Dá pra ligar, tipo, muitas coisas É muito boa essa casa Porque realmente Eu não vou sentir falta de tomada, entendeu Ó Tem outras aqui Perfeita E aqui, amores Nesse cantinho Vai ser simplesmente Onde vai ser a minha sala de jantar, tá Aí vai ser a sala de jantar Quer dizer, a sala de estar Aqui, a sala de jantar, entendeu A mesinha É uma mesa bem linda Que é meu sonho ter uma E é isso aí Aqui, né, amores Tem o balcãozinho, né Que é onde vocês vão ver Eu provando todas as minhas receitinhas Que eu vou gravar aqui pra vocês no canal E é isso aí Aqui já dá acesso à minha cozinha Olha só, gente Que cozinha linda Maravilhosa Olha essa bancada aqui, amores Da pia A pia super espaçosa Tem essas bichinhas aqui, ó Esses negocinhos aqui Que simplesmente não vai deixar A água ficar caindo no chão toda hora E é muito tudo, né Bota aqui um móveisinho planejado Alguma coisa assim do tipo O fogãozinho aqui Aqui simplesmente Um balcãozinho, né Com um armário Aqui bota a geladeira E olha só que top, gente Simplesmente aí Também tomadinhas, né Aqui tem interruptores, né Que deve ser da cozinha E também da área de Serviço Que é a lavandeira Que já já a gente vai ver, né E é isso aí, ó Mais tomadinhas aqui Olha só que top Tem uma lá em cima Que também seria muito tudo, né Ter aqueles exaustor, né Tio Que coloca bem em cima do fogão Seria muito, muito tudore Aí agora, amores Vamos simplesmente Conhecer os quartos, né Amores E aqui nessa casa Vai ser muito perfeito Porque eu vou poder receber visitas, né As visitas vão ficar bem aconchegantes Porque simplesmente Tem um quarto somente pra eles, né Gente Mas primeiro Deixa eu mostrar pra vocês, ó Um quadrinho de energia A lenda vai ter controle, né Sobre a energia da casa Brincando Se gente tiver gastando energia demais Tac Cancela a energia do quarto Tá brincando Olha só, gente Tem aqui, ó Um interruptor, né Que é do quarto Muito tudo Interruptor Do lado de fora Mentira, gente Isso aqui é do corredor É sobre o projeto de milhões, né Ó Entrando aqui, né, amores No quarto Eu ainda vou escolher, tá, amores Qual é o meu quarto Mas olha só Entra, gente Um vento Muito bom, ó Um ventinho super geladinho Aqui de fora Aqui é muito, muito É... Ventilado E olha só o tanto de tomada, gente Tem uma tomadinha aqui Tem mais duas tomadinhas ali Que no caso quatro, né Aí tem um interruptor, ó De luz aqui E ainda tem outra tomadinha ali, ó Ou seja, a tomada... Uma, duas Três, quatro, né É Quatro tomadas E quatro tomadas em um quarto só, viu, gente Ó, agora vem ver o outro quarto É um quarto ao lado do outro, né, ó Olha só que top Esse aqui, gente Eu acho que muda um pouquinho, né As tomadas, não sei Mas, ó Tem essas duas aqui Tem essa daqui, ó Que é simplesmente aqui Que liga a luz, né E já tem uma aqui E tem aquela da LIMURES Olha só que top Muitas tomadas Pra ligar ventiladores É um vento muito gostoso aqui, ó É, delícia Venturação, então Sim, amores E agora Uma das coisas que eu mais amei, gente Na minha casa nova Que é o banheiro Vocês vão se emocionar junto comigo, gente Porque vocês vão achar muito lindo Principalmente vocês Donas de casa Donos de casa, né Que sonham aí com um banheiro Esplêndido, né E vocês vão ver que, meu, gente É muito, muito lindo Olha só Vem comigo, gente Vem Olha só o que é tudo Olha só Que coisa linda, gente Tem aqui Um chuveirinho, né Já Tem É o negocinho ali, né De colocar chuveiro elétrico A tomadinha Tem um negocinho aqui, né Que eu acho que é pra O registro E aqui tem um bichinho, né Ligar o chuveiro Aqui, amor É simplesmente pra ligar e desligar, né O chuveiro elétrico Olha só Esse vaso sanitário, gente Só falta simplesmente Comprar É A tampa, né Aí aqui É o bichinho de apertar, né Muito, muito top Muito moderno E olha só essas Jornalinhas Gente, elas abrem muito Entra bastante ventinho Então o banheiro vai ficar Super, super ventilado Top E olha só Essa bancada, gente Do Da pia Esplêndida Olha só É deca, tá, gente A pia Marmorizada Tem A tomadinha aqui, ó Simplesmente Esplêndida E prontinho, né, amores Agora eu vou mostrar pra vocês Ao redor da casa, tá Como é Que vocês vão ver Que é simplesmente Grande Esplêndida Dá pra fazer Muitas coisas, né Eu tô me sentindo assim No reality de Cosmopolitan Né, gente E é isso aí Olha só Aqui já muda, né, amores A qualidade do áudio Como vocês podem ver Olha só Tem a janelinha aqui Aí tem a caixa de gordura Foca É brincar A caixa de gordura Como você falou A caixa de gordura, gente Tem outras caixinhas aqui Eu não sei de que é, né E é isso aí, ó Olha só essa lavanderia, amores Que top Olha só que divina Aqui, né A janela que a gente abriu Pro banheiro Inclusive, não sei como vai ser Pra botar as gradas, né, amores Talvez nem coloque Porque se colocar a grade, né Aqui Como é que vai abrir o banheiro, entendeu A porta da janela Então não dá certo Ele estava aqui pensando Colocar aquela Estufa pra fora Aquela grandona Não Vai matar Com a área de serviço E a janela também, né Pois é, amores Até aqui, né, amores A piazinha de lavanderia Super esplêndida A maioria das casas, gente Que ela me falou E também que eu vi, né Que eu fui visitar Essa pia simplesmente de plástico Quer dizer Das outras casas, né Essa daqui, amores É da Deca Ela é outro material Assim, bem perfeito Tipo cerâmica Cerâmica É, né Aí tem a torneirinha aqui Bem esplêndida E tem a tomadinha aqui Todo o negocinho bonitinho, né, amores Pra colocar a minha máquina de lavar E aqui temos o quintal Que dá pra se divertir muito Dá pra fazer muita coisa Se Deus quiser Deus vai abençoar E eu vou poder fazer Uma piscinha aqui Pra meu filho Quando vier nas férias Brincar Tem um negócio ali em cima Da caixa de água Terrenos de simplesmente 500 mil hectares E é isso aí, amores Olha só Que designer perfeito, amores Dessa janela aqui do quarto Super caprichado Esplêndido Aqui tem o negocinho de água Que no caso eu posso botar depois, né Tipo assim, um chuveirinho aqui Pra tomar a balança de fora Fica muito curto Aí eu acho que tem como, né Colocar tipo assim, um chuveiro Mesmo assim, no chuveiro Tem tipo uma partezinha que liga a torneira, né Sim, tem, com certeza Pois é, dá pra fazer muitas coisinhas Colocar tipo um T É Aí aqui tem as caixinhas, né No caso é a fossa Aí aqui tem um negócio de hidráulica, né E... De energia Da energia da coser E só posso, amores Ligar a energia exada aqui Da minha casa nova Pra além de eu poder se mudar Então é isso, né pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa nos comentários, né Amores O que vocês acharam aí Da minha casa nova Esplêndido, tá E se você não for aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal É brincar Tchau, tchau Obrigado.